Música Fala pessoal, aqui quem fala é o único que vocês estão no heli, peguei o replay Fica só galera, com mais um vídeo aqui de Destiny 2, conferindo aí a localização do chão boladão Então vamos nesta, né, o chão que está localizado aqui no planeta Titã Então bora lá, né, vamos descer nessa chita, porque o bagulho é doido, meu amigo Bora lá então, hein galera Meu arcana aqui já tá com 270 de luz, né, já dei um grauzinho dele de leve, né Eu vou fazer um vídeo ainda mostrando aí como vocês vão pegar o ingrama poderoso também, mano Toda semana, né, como de prática, eu nem saiba desse bagulho, mano Eu descobri ontem esse negócio, mano, eu vou fazer um vídeo aí provavelmente no final de semana É porque eu tô jogando com o meu Titã agora, né Pra do Titã agora Aí eu vou fazer a jornadinha da Amida, né A Amida já tá no último bagulho já, ó Você liga só A Amida já tá acabando a jornadinha da Amida já Eu vou ganhar uma Amida de uns 280 e pouco, eu acho, né O povo um pouquinho mais de luz pra pegar uma Amida de 290 pelo menos, né Vamos nessa aqui O Shur tá vindo até uma bazuquinha que parece um microfone, né, mano Eu vou comprar ela aqui, vou testar em primeira mão Espero que eu tenha munição de pesada aqui Vamos ver onde está o Shur Eu nem sei direito os ítios do Shur, mano Só sei que eu fui aqui no bagulho, dá pra ativar o periquito aqui Vamos ativar Vamos ativar Deixa eu ver É, ele fica onde que não aparecem inimigos, né Eita, eita, ele aparece onde tem inimigo What the fuck you doing Aí os caras vão entrar aqui não, né Vou matar o Shur, caraca What the fuck Caraca, mano Vamos ver aqui os ítios do Shur Ninguém vai me atacar não, né Deixa eu ficar aqui, que esses caras aqui, os decaídos não dá pra confiar não, hein Olha o Shur, o Shur já tá em choque já, mano Olha lá Vai segurando, mano Caraca, mano Vamos nessa aqui, vamos ver os ítios do Shur Olha, muito louco o Shur, hein, mano Nossa, ele como que é o gráfico, vamos ver É, 29 a bazuquinha, hein, mano Deixa eu ver Rastreador de inimigos Localizador implacável Marca os inimigos na mira Causa mais dano a inimigos marcados com vida baixa Esse capacete aqui é muito bom pro caçador, hein, mano Eu vou comprar todos os itens, né, mano Vou farmar um pouquinho ainda Cerca de retaliação Isso aqui tinha, né Lá no Destiny 1, né Condutores de fúria Inímigos mortos E em corpo a corpo acumula energia explosiva na cerca de retaliação Seria acertado por um ataque corpo a corpo Libera essa energia em uma explosão devastadora Só esse item aqui, não sei se eu vou comprar não, hein, mano Seria só Brassadeiras do Sol Que seria a parações, né, mano Eu tenho essa daqui Essa aqui eu não vou comprar mesmo, não, mano Essa aqui eu não compro, não Na moral Aumenta a duração das granadas solares E concede energia de granada ao acertar Copes Como corpo a corpo Deixa eu ver aqui Dá pra eu descartar alguma coisinha, mano Só pra ver se eu vou conseguir pegar o bagulhete Deixa eu ver É 29 lá Deixa eu ver, mano Será que tem como eu fazer isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo Só pra dar um grau Só pra mostrar pro pessoal que eu tô louco pra... É, essa aqui eu não vou descartar, não Tem um perkzinho ali Deixa eu ver É 29 o bagulho lá Só descartar mais um, galera Um fantasminho acho que já basta, né Pronto Será que é GG? Caraca, fantasma Eu joguei fora, deu nada, mano É... Vamos... É Jogar fora esse capacete Eu quero comprar esse bagulhete aqui, mano A bobina de Wardcliffe Não sei se é assim que se fala Mas cientista maluco O principal perk, né Dispara uma longa saraivada de foguetes Essa arma recarrega automaticamente na coleta de munição Muito bom, deixa eu ver É o microfone Essa arma aqui, pra quem não sabe, galera Essa arma aqui era pra ter no Destiny 1, tá Só que colocaram no Destiny 2 Essa arma, ela... Era pra estar no Destiny 1 Essa arma aqui Eu vou comprar ela, né Caraca, gastei muita coisa ali Mas whatever Deixa eu falar com o senhor aqui, trocar Deixa eu equipar Ai, ai Vou ver se eu consigo pegar uma munição aqui, galera Pera aí Aê, filhote Peguei a muniçãozinha aqui de leve, hein, galera Se liga só Esse capacete aqui, galera Eu tenho que frisar bem que o seguinte Esse aqui é um dos melhores capacetes do jogo, hein, galera Porque se... Ó, se liga só Marca os inimigos na mira Causa mais dano a inimigos marcados com vida baixa Esse capacete aqui é boladão, galera Provavelmente no crisol isso aqui deve fazer uma certa diferença, né Se liga só, galera Não esqueça, hein, galera Compre esse capacete aqui do caçalho Eu vou comprar depois, né Vou formar um pouquinho Depois eu vou comprar esse capacetinho aqui, mano O rastreador de inimigos é pica, mano Vou comprar ele Se liga só, galera Abazut kit aí Se liga só Vamos testar aqui rapidão Eita, deixa eu ver os bichos ali Se liga só Caraca Toda loucura o bagulho, mano Todo doido O tiro é todo frenético Se liga só Vamos ver se é forte Olha aí, mano Tá, João Bom, então é isso, hein, galera Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal Deixa um like, se possível Favou muito no vídeo Qualquer dúvida ou sugestão Deixa aí nos comentários, hein Então nos vemos na próxima, hein, galera Valeu E Falou Topa com a sua kit Fui, galera O bagulho é doido